O que eu vou fazer? Já vou fazer o pudim. Ó, já vou tirando as claras aqui, ó, porque eu gosto de peneirar as gemas. São quatro ovos, tá? Quatro ovos. Gente, continuando o pudim aqui, ó, duas latas de leite. Eu esqueci, comprei desse semi desnatado, mas vai esse mesmo, dá um pouquinho mais ralo. Duas latas, tá? Aqui, ó, as gemas já estão aqui e as claras já estão aqui. Olha, gente, aqui vai uma lata de leite. Tô colocando todos os ingredientes em temperatura ambiente, tá? Pra bolo isso interfere, pra pudim, né, não custa nada, então vou colocar aqui, ó. Agora a gente vai bater isso aqui, tá? Vou bater por um tempo, enquanto isso eu vou fazer a calda e o queijo entra daqui a pouco. Vou bater aqui. A calda eu fiz aquele método tradicional mesmo, derrete o açúcar e coloca água. Bati aqui e deu uma pausa. Gente, quanto que coloca de queijo? É meio a gosto, tá? Eu vou colocar mais ou menos essa quantidade aqui. Peraí. Já vou pesar o queijo aqui, só pra eu ter noção do tanto que eu tô colocando, ó. 150 gramas. Deve dar tipo dois copos, sabe? Assim, não sei falar pra vocês, não. Vou picar e vou colocar dentro do liquidificador. Vou ensinar a receita direitinho, pra você não pensar que tem pulo do gato. Ó. Vamos colocar o queijo aqui dentro. Dá mais ou menos dois copos, gente. Se você quiser ralar pra colocar, pode. Aí que eu vou deixar bater. Vou deixar bater um tempo aqui, eu te conto. Assim, tá vendo? Fica uma massa líquida. Deixei bater bastante. Ai, nem sei, gente. Uns três minutos. Não tem ideia. Quando você vê que tá bem lisinho, mas o meu queijo tava muito curado, eu tô muito cismada, eu vou peneirar, sabe? Ó, eu tenho a coisa de fazer pudim. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a peneira e vou despejar aqui. Só um minutinho. Ó, vou colocar aqui a cor de novo. Vou colocar um pedaço de papel no meio aqui, só pra eu jogar a massa aqui. Só dar uma batidinha aqui. Ah, vou colocar o danado aqui. Ai, meu negócio caiu. Que raiva! Muita calma nessa hora. Aí. Gente, esse pudim é delicioso. Não tentem fazer metade da receita, porque não dá certo. Já é óbvio que eu já tentei fazer metade, querendo economizar, você acha? Não faça metade da receita. Aí agora eu vou... Peraí. Tá vendo aí, né? Então agora a gente coloca aqui papel alumínio. Tampa aqui direitinho. Ai, gente, filmar é muito difícil de cozinhar. Ó, pronto. Eu aperto bem, tá? Fogo aqui, as laterais direitinho. Fogo baixo. Ó, vocês estão me vendo abaixo ao fogo aí, ó. Tá vendo? Fogo baixo. Vamos ver quanto tempo vai ficar. Já se passaram quase 30 minutos. Olha, eu tiro aqui. Vou dar uma espetadinha. Ó, tá bem. Tem que sair limpo. Igual bolo, tá? Então tem que deixar mais. Vamos ver como que o danado está. Tá? Olha, saiu limpo, tá vendo? Ó. Então já tá bom, vou desligar. Vou pesar esse danado aqui pra eu ver quanto que é. Um setecentos e trinta e sete. Um setecentos e trinta e sete. Vou pesar uma forma aqui, mais ou menos. Olha lá. Uma forma tem 130 gramas, mais ou menos. Então quer dizer, gente, é um quilo e meio de pudim. Um quilo e meio. Ai, ai, ai. Delícias da Naná, viu? Cinquenta reais. Se eu consigo fazer, peguei um lado bem bonito aqui. Se eu consigo fazer filmando aqui, né? Olha lá. A cremosidade desse pudim é dos deuses. Gente, peraí. Gente. Preste atenção nisso aqui. Gente, peraí. Deixa eu ajeitar aqui, porque senão eu vou quebrar. Não, foi. Gente. Vocês estão entendendo? Olha isso. 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 Olha isso.